Um pé, outro pé, um pé... Ah, sua barriga fofinha é gostosa. Ei, Bob Esponja, por que você tá abraçando o ar? Olá, Patrick, eu não tô abraçando o ar, tô abraçando o abraço de chamego. Por acaso você tá querendo me fazer de bobo, é? Não tem ninguém aqui? Mas é claro que tem, é meu novo melhor amigo. Eu sou seu melhor amigo. Eu sei que é, mas o abraço de chamego também. E eu tenho muito amor no coração de sobra para os dois. Não! Eu quero todo o seu amor! Vem me pegar! O Bob Esponja é meu melhor amigo! Não! O amor dele é todo meu! O que o Patrick tem? Ele tá mais louco que uma cascavel numa sala cheia de cadeiras de balanço. Eu só apresentei meu novo amigo abraço de chamego e ele ficou pirado! Na verdade, estão todos estranhos e fingem que não podem vê-lo. Certo? E cadê seu amigo? Ah, você tá bem mal, Sandy! Ele tá bem atrás de você! Hum? Hum? Ah, desculpa, Bob Esponja, eu não tô vendo ninguém. Esse ramo está gigante bem aqui! Ah, tá! Já entendi! Ele é o seu amigo imaginário! Ele não é imaginário, ele é real! Não precisa ficar tão irritado, Bob Esponja. É normal ter um amigo imaginário. Muita gente tem. E eu espero que vocês se divirtam. O que será que tá acontecendo? Eu queria tanto te apresentar aos meus amigos, mas estão todos estranhos. Não gosto de te ver tão triste, Bob Esponja. Mas não leve a mal. Há uma razão para que seus amigos não me vejam. Ah, é? É claro! Diferente de você, eles nunca comeram um sanduíche mágico. Sanduíche mágico? Que sanduíche mágico? Ué, aquele bem fofinho como eu, é claro! Tá falando do hambúrguer mofado que achei no trabalho? Você chama de hambúrguer mofado. Eu chamo de sanduíche mágico. Posso dividir meu sanduíche mágico com meus amigos. Assim eles vão poder ver o quanto você é incrível. Legal! Eles precisam ver a minha barriga fofinha. Pronto! Agora dá pra todo mundo. Muito bem, Bob Esponja. Tá bom, vamos lá. Hambúrguer envelhecido, grátis. Hambúrguer de siri envelhecido. Provem um hambúrguer de siri artesanal envelhecido. Não, eu não falei que é. De graça! De graça! De graça, eu quero! Oh, de graça, eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Você tá vendo, Patrick? Consegue ver o abraço e chamê-lo? Sim! Ele é glorioso! Esse pelo parece mais sedoso que a própria seda. É isso aí. Faça todos me verem, Bob Esponja. Faça todos me verem. Abraço e chamê-lo. Bob Esponja, que história é essa de dar comida de graça? Você ficou... Eu não consigo resistir à sua fofura. Chega mais, pessoal. E abrace seu novo melhor amigo. Abraço e chamê-lo. Sim, Bob Esponja Calça Quadrada. Sim!